Vocês acharam que ia ser MW2, né? É, eu também achei, mas aqui é um react do novo armeiro 2.0 por MW2, orar! Intel Drops Meu nome é Marie F. Jukyan e eu sou um designer de UX. O gunsmith em si... Aqui nós já temos uma... Olha só como tratam a arma agora Como uma legítima jóia Pode ver que esse aqui, esse modelo de arma já é o modelo que você ganha comprando a edição Valt, hein? Ó, aqui tá mostrando 5 attachments, mas olha o tanto 2, 4, 6, 8 Possíveis modificações na arma pra você combinar 5 attachments Good, hein? E o que você vai perceber é que não só nesse título você pode mudar o stock optic A plataforma da M4 vai ter vários tipos de armas Que vai mudar tipo o corpo, tá ligado? Começa na M4, vem a M16 Vem a 556 Icarus A F-Tech Recon E a FSS Hurricane Então, você vai ter uma modificação incrível de cada arma Que vai ter sua árvore de armas dentro dela, tá ligado? Mano, tá muito bonito esse armeiro Só tem uma coisa pra falar pra dona Activision Dona Activision Eu estou blindado com o M2 Não compro mais nem fudendo E você, já tem o seu? Claro